Sonda, viola, bateu no meu peito doente Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e drogas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei E falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando a alegria onde há solidão Cantando e interpreto a poesia Levando a alegria onde há solidão Segura cá O destino é o meu calendário O meu missionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Meus versos são feitos Como o meu cantar É a luta de um velho talento Menino, burlento, sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino, burlento, sem nunca cansar Quando eu crescer eu quero tocar a viola assim Gostou, Fifa?